Meus amigos e amigas, hoje o recado vai pra você que tem o interesse de fazer um concurso público. A Prefeitura de Sapiezal, no dia 19 de janeiro, lançou o edital de contratação de diversos cargos que há necessidade do município. E pra isso a gente vai conversar com o secretário de administração do município de Sapiezal, Sr. Laércio, que vai falar a respeito disso. Concurso público, ele é convocado as pessoas para fazerem o concurso dependendo da necessidade, né secretário? Então, como você bem disse, na última sexta-feira nós lançamos dois editais de concurso público, um específico pra guarda municipal e o outro pra diversos cargos da administração, né? Cargos na área da saúde, cargos na área da educação, cargos na área técnica e cargos na área administrativa. Esses cargos, o concurso será pra preencher um cadastro de reserva, né? Então, assim, hoje nós não temos as vagas disponíveis para assumir de imediato. Mas nós sabemos que o município está crescendo, a nossa demanda administrativa aqui está aumentando. Nós temos aí duas escolas que estão sendo executadas, uma unidade de saúde nova, uma creche nova. Então, assim, dentro em breve haverá necessidade de contratação desses profissionais. Então, assim, nós estamos antecipando já, realizando esse concurso, porque brevemente nós teremos que fazer a convocação de mais servidores públicos. E o outro concurso é um concurso voltado especificamente para a guarda municipal. Esse sim, esse nós temos dez vagas para serem preenchidas de imediato, né? E por que nós optamos em fazer dois editais? Porque esse concurso da guarda municipal, ele é mais específico, porque ele é necessário ter várias fases, né? Então, ele vai ter uma fase de prova objetiva, vai ter uma fase de TAF, que a gente fala que é teste de aptidão física, fase psicotécnica, né? Então, nós optamos em dividir, até pelo fato desse concurso ser vagas puras, né? Já para serem chamadas. Então, para a gente separar o que vai ser cadastro reserva do que vai ser chamado de imediato. A pessoa fala cadastro reserva, mas a convocação poderá se dar esse ano mesmo, né? Sim, a convocação pode se dar esse ano, conforme a necessidade de administração, como eu te disse. Nós podemos ampliar a quantidade de vagas, né? E aí sim, já temos o concurso, já temos aprovado, então vamos convocar. Pode haver que um servidor peça exoneração, ou então se aposente, então surge a vaga, então nós já temos o concursado, o servidor, o concursado aprovado, para a gente fazer a convocação e nomeá-lo. E muitos cargos desses, especialmente médicos e muitos outros na área da saúde, a rotatividade é grande, né? Sim, nós temos os deparados aí, ainda mais na área da saúde, como bem disse, a rotatividade de médicos, né? Então, os médicos assumem o concurso, mas aí acabam prestando concurso em outro município, então vão embora. E aí, para a gente evitar que uma unidade fique descoberta, então vamos já ter esse cadastro reserva, porque daí a gente já tem quem convocar para suprir a ausência do profissional. Nós falamos na questão de convocação que pode se dar esse ano mesmo. Por isso, apesar de ser um ano eleitoral, a lei permite que possa haver concurso e contratações. Sim, este ano nós podemos fazer concurso e as convocações devem ser realizadas até 90 dias antes do pleito eleitoral. Sobre o edital, sobre a forma que a população pode fazer a sua inscrição, isso daí tudo é de maneira online? Sim, completamente de maneira online e o edital está disponível no site oficial da Prefeitura Municipal.